Olá pessoal, tudo bem com você? Nós estamos mais uma vez no Espaço Cristão. Eu queria trazer uma palavra para você em Josué, capítulo 3, do verso 5, onde a palavra do Senhor fala assim, No verso 7, a palavra do Senhor, ela comenta, Amados irmãos, nós vemos que Josué, ele foi sucessor de Moisés. E eu tenho certeza que dentro do coração dele havia muito medo. Mas no mesmo tempo que no coração dele havia o medo, Deus estava ali dando para ele confiança. Uma confiança para que ele viesse ser um vitorioso, um grande vitorioso. Nós vemos que no primeiro desafio de Josué, o primeiro desafio de Josué foi atravessar o Rio Jordão. Provavelmente houve ali dentro do coração dele muita insegurança, muito medo. Mas Deus havia falado com ele. Deus falou com Josué, e Deus falou para ele, Seja forte, seja corajoso, eu sou contigo, não temas, eu sou o teu Deus. O Senhor falou assim, disse Josué também ao povo. Você vê que ao mesmo tempo que Deus falou com Josué, Josué, dando esse ânimo, dando essa disposição a Josué. Josué tomou posse deste ânimo. Josué tomou posse dessa disposição. E se encorajou para encorajar a outra pessoa. O que eu quero falar para você neste dia, aqui no Espaço Cristão, é que Deus está te encorajando nesses momentos difíceis. Deus está colocando um desafio nas tuas mãos. Eu não sei qual é, quais são os desafios que Deus colocou nas tuas mãos. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Seja um desafio grande ou desafio pequeno, Deus está contigo. E Ele quer fazer de você um grande vitorioso. Olha só, Deus falou, Josué falou com o povo assim, disse Josué também ao povo, santificai-vos. Então Josué falou assim, para vocês atravessarem o Rio Jordão, para vocês atravessarem este desafio, vocês precisam se santificar. Uma coisa nós aprendemos, queridos. Você que é cristão, você que diz que tem fé, não adianta você dizer que tem fé, mas não se santificar. Você precisa se santificar para vencer este desafio. Esses momentos que nós estamos passando no mundo, Deus está te desafiando a romper esta barreira, a romper esta dificuldade. E o Senhor, Ele está falando contigo aqui através da palavra dEle, olha, se santifique, me busque, e vocês vão atravessar o Rio Jordão. Vocês vão atravessar esta dificuldade. A palavra do Senhor, ela nos ensina, né, e diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Entenda, querido, o Senhor, Ele tem prazer em te abençoar. E quando nós nos santificamos, e quando nós tomamos uma atitude diante de Deus, o Senhor, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele vai fazer um milagre na tua casa. Pastor, mas nós estamos passando por esta situação, eu estou com medo. O Senhor está dizendo para você, não tenha medo. Acredite no Deus de milagres. No Deus do impossível, no Deus que tudo pode fazer. No verso 7, a palavra do Senhor ainda nos fala. Então disse ao Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Hoje o Senhor quer te engrandecer. Ele quer te levantar. Levante a cabeça. Saia do chão. Assim como o Senhor, Ele foi com Moisés. Eu estava falando com Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Assim como o Senhor foi com Moisés, foi com Josué, foi com Jacó, foi com Elias, foi com Isaac. Assim Ele é contigo. Somente tome posse daquilo que Deus colocou na tua vida. E você vai ver os sinais de Deus, os sinais, as maravilhas do Senhor acontecendo. Estamos sim em dias difíceis, mas não coloque a dificuldade maior do que o teu Deus. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que opera e continua operando. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que Deus coloque no teu coração aí esse ânimo, essa disposição de vencer. Porque certamente, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tome posse aí, feche os teus olhos agora e comece a aclamar ao Senhor. Se santifique. Mas, depois de se santificar, vá em frente. Toma posse. Deus é contigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Oramos a Ti e cremos que as Tuas mãos poderosas estão sobre a vida dos Teus filhos. Neste momento, eles estão se santificando. E, com certeza, eles vão ver as maravilhas, os sinais sobre a vida deles. Perdoa o pecado, Pai. Talvez este momento de tribulação, de aflição, seja um momento de nós meditarmos e aprendermos que não é para nós recuarmos. Mas é para nós prosseguir e para nós nos santificar. Pai, dá bom ânimo no coração desta pessoa, deste irmão, desta irmã agora. E que ele possa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Em nome do Senhor Jesus. Precisando de móveis sob medida com qualidade e ótimos preços, venha para a Marcinaria Chanel. Móveis para todos os ambientes, quartos, salas, banheiros, cozinhas e muito mais. A Marcinaria Chanel usa materiais de primeira e, com a experiência de anos no mercado, garante assim a satisfação de todos os seus clientes. Peça já seu orçamento. Fone 9844-84289. Marcinaria Chanel. Marcinaria Chanel. Marc Legenda Adriana Zanotto